Augusto, você tá assistindo os vídeos a respeito do Carilli, da opinião da torcida? Você tá lendo os comentários na internet? Então veja meu vídeo. Diegão, moço sagrado, Diegão rico, né? Mandou pra mim agora uma matéria da Gazeta e tal, que o Augusto aí, a rapaziada da informação aí do Corinthians, a gente tá lendo, né, ouvindo a opinião da torcida a respeito do Carilli nas redes sociais, né? Então vou fazer mais um vídeo, eu já fiz um, vou fazer o outro, sabadão à tarde, ontem não teve vídeo. Então vamos trocar uma ideia, deixa o tempo rolar aí, deixa o tempo rolar, tá? A galera tá no churrasco aí, tá? A hora que vocês assistirem o vídeo, se vocês curtirem, já deixa o like e encaminha pra rapaziada, pra chegar no ouvido dos caras, véi. É a minha opinião, mas caso você concorde comigo, claro, você comente e encaminha aí pra chegar no ouvido do Augusto, véi. Não é possível, cara, tá? Tava assistindo, tava assistindo, não, tava jogando o Batman, né, rapaziada? Bom, quem tem Playstation aí, o Batman tá em promoção, hein? Os três Batman lá, tá R$24,00, de R$290,00 por R$24,00. Então, né, Perinão também, fala de games, rapaziada, não tem bosta nenhuma. Mas eu falo, pouco que eu entendo é de futebol, né? Aliás, eu lembro, vocês lembram, não sei se vocês lembram, eu tô relembrando vocês. Eu fiz um vídeo igualzinho que eu tô fazendo do Carilli, eu fiz do Roger Machado. Quando surgiu o interesse do Corinthians no Roger Machado, começou todo mundo a descer a mamona, véi. Eu fiz um vídeo e, aparentemente, o do Willio, na época, acatou. O Willio só fez merda, né? Mas pelo menos isso ele evitou, né, rapaziada? Só que agora do Carilli tá todo mundo descendo a mamona e o Augusto tá... Pelo amor de Deus, vamos trocar uma ideia. Aliás, eu fiz um vídeo do Pedro Raul e do Mateuzinho. O Augusto não assistiu o meu vídeo, né? Porque ele continuou e fez merda. Se você contratar o Carilli, será pior do que contratar Pedro Raul. E eu vou explicar nesse vídeo, tá? Vídeo é patrocinado pela Mais Ágil, galera. Você tá precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como fixado pelo documentário. Link na descrição. Entre em contato com os caras, tire as suas dúvidas, faça a cotação. Em até 24 horas, os caras depositam na sua conta. Mais Ágil, rapaziada. Nossa, eu tô com a coceira no olho, véi. Nossa Senhora. Gororoba. Ó, vamos lá então, rapaziada. É o seguinte. Deixa rolar, deixa rolar. Eu não quero fazer vídeo rápido. Eu quero trocar uma ideia com vocês. Reza a lenda que o Corinthians... O Augusto, na verdade... Sabe o que? Mano, deixa rolar. Deixa rolar o vídeo. Eu sei que esse vídeo nem deve ter muitas views pelo horário. Sabadão à tarde os caras assistiam na Eurocopa e tal. Estava assistindo um pouquinho de Eurocopa. Batman, Eurocopa, Batman. É o seguinte, rapaziada. Sabe aquele adolescente? Todo mundo que já foi adolescente, né? Sabe quando você tá perdidamente apaixonado por aquela garota, véi? Sabe? Porque o garoto, né? Aí, dependendo... Gosto não se discute, né? Rapaziada, as meninas. Os meninos gostam de meninos. Enfim. Eu lembro que eu era apaixonado por uma menina. Ela chamava a Paula. Nossa, eu era doente por causa dessa menina. Mas essa menina, rapaziada, ela não tava nem aí pra mim. Só que eu rastejava por causa dela, véi. Nossa, eu era louco por causa dessa menina, cara. É... Digamos que o Augusto é o Thiago e a Paula é o Carilli. O Augusto, ele está ultrapassando todas as barreiras do ridículo pra contratar o Carilli. O mundo, o universo Corinthians rejeita, ou pelo menos 90% da torcida corintiana está rejeitando o Carilli. Pelos motivos que eu já falei nos outros vídeos, tal. Pelo... Cinco anos sem um trabalho bom. Pela soberba que ele apresentou no último trabalho. Trabalho horroroso. Um estilo de jogo nojento. Você sabe o Santos na Série B? O Santos está sofrendo na Série B, véi. Só um a zero chorado, com um gol no final. Um futebol horroroso. Gente... O Augusto, ele está obcecado pelo Carilli. Eu queria entender o porquê essa obsessão, essa paixão do Augusto pelo Carilli. Ele está cego. Augusto, só que eu vou mandar um recado pra você. Você... Uma coisa era eu, apaixonado pela Paula, que quem estava tomando no cu era eu, véi. Que a menina não estava nem aí pra mim. Ficava com a sala inteira e menos comigo. Eu era o trouxa. Agora, Augusto, você nesse caso que eu estou fazendo essa comparação, você não vai ser trouxa sozinho. Você vai fazer 30 milhões de torcedores, você trouxa com você. Porque se você trazer Carilli em 2024, com a situação que o clube está pagando a multa de 2 milhões e meio pra rescisão dele com o Santos... Vamos pontuar, vai. Pagamento de multa, 2 milhões e meio com o Santos. Marcelo Teixeira está sendo inteligente. Ele quer mandar embora o Carilli, porque o Carilli faz um trabalho bosta no Santos. Ah, mas está ganhando. Mas está na Série B, caralho. Está na Série B, ganhando o Camaroto Paulista aí no começo. Que até o Corinthians era pra ter ganhado se não tivesse com o Mano Menezes. Ah, é verdade. Com o Mano Menezes? Sim, com o Mano Menezes que eu desci o cacete aqui falando que não era pra trazer. E o Duílio na época trouxe e meteu a multa lá em cima, véi. Meteu a multa lá em cima. Vocês vão errar de novo, véi. Vocês vão errar de novo, porra. Vamos lá. Marcelo Teixeira está sendo super inteligente. Ele está louco pra mandar o Carilli embora. Ele não manda por causa da multa. A rescisora deve aparecer um idiota, um imbecil, um burro, um asno chamado Augusto Melo. Vai pagar a multa do Carilli. 2 milhões e meio. Em um clube que está devendo a FGTS pros caras. Que está devendo o direito de imagem pros caras. Que está atrasando o salário pros caras. Que não tem dinheiro pra pagar Félix Torres a parcela. O Félix Torres, a parcela do Félix. Não tem dinheiro pra contratar jogador. Vocês vão pagar 2 milhões e meio pra tirar o Carilli do Santos. Ainda que se fosse um guardiola da vida, porra, aí tudo bem, vai. Pagava até 5, vai. Não, 5 não, porque nem não tem, né? Enfim, mas assim, vocês entendem. Se fosse um puta de um técnico. Mas assim, pagar pra tirar Carilli? Que os caras estão loucos pra mandar embora, velho. E aí o Marcelo Teixeira falou, Chegou um idiota pra pagar multa. Pô, pra nós é suavão, velho. Ao invés da gente pagar pra rescindir com o Carilli, vai vir um idiota e vai pagar. A gente vai receber ainda. Porra, velho. Salário. Reza a lenda aí. O Carilli ganha 400 pau por mês no Santos. O Augusto tá oferecendo 1 milhão e 200. Gente. Eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Isso daí tá sendo noticiado e tal. Mas enfim. Cara, se você oferecer 30 barão pro Carilli, se você oferecer um cargo, porque se o Carilli pagar pra ser técnico, já ia ser ruim pro Corinthians. O Carilli chega, não, eu vou pagar por mês 100 barão pra ser o técnico aqui. Já é prejuízo pro Corinthians, rapaziada. Me desculpe. Me desculpe. E assim, eu não vou aguentar. Ah, mas o Carilli foi campeão brasileiro. Tudo bem. O Nelson Batista também foi. O Oswaldo de Oliveira também foi. O Mano Menezes também foi. O Luxemburgo também foi. Então, traz os caras de volta. Não é isso, argumento seu? É esse? Ah, não é? Tá bom. Então, beleza. Então, vamos continuar a análise, tá? Porque isso aí pra mim não cola. Sinto muito. Mesma coisa. O cara fez história. Então, trai o Vampeta de novo com 300 quilos. O Vampeta fez história. Gente, é momento. Tá? É momento. O momento do Carilli. O Carilli não faz um trabalho bom desde 2017. Que foi o único ano que o Carilli fez um trabalho bom na carreira. 2017. Quando ele ainda era simples. Ainda era humilde. Ainda sabia das suas limitações. Quando ele sai pra Arábia e volta. Ele volta soberbo. Ele volta... Pô, ele volta o Guardiola, né? Ele virou um moço sagrado. Rachou o elenco. Brigou com todo mundo. Se achou a última bolacha do pacote. Desde então, não fez um trabalho bom em nenhum clube. No Atlético do Paraná, ele durou um mês. Um mês e meio. Foi chutado. No Santos, primeira passagem. Um trabalho sem brilho nenhum. Um trabalho bosta. O cara tava na segunda divisão do campeonato japonês, velho. Tá. Salário, multa. Mais uma coisa. Já que eu falei do campeonato japonês. Tem um embrólio lá. Que o Santos, nessa volta do Carilli. Ele tava no time japonês e tal. E tem uma briga aí entre eles. Que o Santos parece que não pagou a multa. Ou não tinha que pagar. Os japoneses falam que tem e tal. É um rolo. Que é muito mal explicado. Cada um tem uma versão, tá? O Corinthians poderia ser prejudicado com isso. É muito difícil. Nessa parte é muito difícil. Porque o Corinthians... Mas do jeito que a gente é cagado. O Corinthians tem que arcar com essa bomba. Não. Mano. É mais um motivo. O que é um peido pra quem tá cagado? É mais um motivo pro Corinthians não trazer Carilli. O Santos não pagou a rescisão. Os caras estão... Os japoneses estão querendo e tal. Pra que que o Corinthians vai se enfiar no meio pra acabar ficando com o filho? Vai assumir o filho do outro, né, rapaziada? Essa é a verdade. Então, assim, cara... Vamos ter um pouquinho de... Repito. Se fosse um guardiola da vida, poderia até correr o risco. Mas, Carilli... Cara, tem mais ainda. Estão falando que o tempo de contrato vai ser até o fim de 2026. Que é quando acaba o mandato do Augusto. Cara, a gente tá em metade de 24. É sério que você tá oferecendo, Augusto? Um contrato pra um técnico que faz 5 anos que não faz um trabalho bom até o final de 2026? Quanto que é a multa recisória? Quanto é a multa? Qual o valor? Porque o salário do Carilli vai ser 1 milhão. Gente do céu. Os caras vão pagar 1 milhão. Qual a multa recisória? Mano, vai morder uns 10 milhões no mínimo. E aí? Você acha que o Carilli vai conseguir chegar em setembro no comando do Corinthians? Com a rejeição que a torcida está tendo? Aí eu vou levantar mais um tópico. Cara, a torcida do Corinthians é enorme. Tem corintiano... Em toda esquina tem corintiano. Onde eu entro nas reportagens, nos grupos, no YouTube, no foot, no serviço? Onde eu converso com o corintiano? Então, deve ter. Deve ter. Mas eu não conheci, eu não li, eu não escutei um sequer. Um corintiano que é a favor da volta do Carilli. Eu não consegui ler um. Um já seria irrisório, mas eu não consegui ler um. Um corintiano ouviu a opinião de um corintiano que é a favor do retorno do Carilli. Principalmente nesses modos que eu falei pra vocês até agora no vídeo. O único que eu conheço é o Augusto Mello. Que é o presidente, que é quem tem a caneta. Que é quem faz as cagadas, né? Pedro Raul, Matheusinho, etc. Augusto. Eu não sei se essa matéria da Gazeta aí que o Diagão me mandou é verídico ou não. Mas se você estiver lendo, ouvindo a torcida, onde for, no YouTube, no meu timão, na rua. Cara, põe aí. 90% da torcida é contra a volta do Carilli. Não faz sentido nenhum você apostar no Carilli agora, cara. E não, repito, não me venha com o argumento vago de, ah, conhece o time. O Mano Menezes conhecia. Porque o argumento da época do Mano é que o Mano era cascudo. Que o Mano conhecia o time. Que o Mano teve duas passagens pelo Corinthians. Que o Mano tinha moral com a torcida. Esse era o argumento. Só que esse Mano Menezes era o Mano Menezes de 10 anos atrás. De 12 anos atrás. Não era o Mano Menezes de agora. Mesmo vale pro Luxemburgo. Mesmo vale pro Oswaldo de Oliveira quando ele voltou em 16, se eu não me engano, né? É o mesmo argumento do Carilli. A gente é grato pelo que o Carilli fez. Foi maravilhoso o 17. Mas só 17 e o Paulistão de 18. Porque o Paulistão de 19, rapaziada, vocês devem lembrar muito bem que o Corinthians ganhou capengano. Ah, mas ganhou. Tudo bem. Eu comemorei pra caramba. Principalmente porque foi contra o São Paulo, né? Pô, comemorei pra caramba aquele gol no final. Mas o futebol do Corinthians já era fraco. Muito fraco. O futebol do Corinthians era horrível em 19. Ali foi o começo do fim. Com o Carilli. Só que tudo bem. De repente ele tem abaixado um pouco a bola. Depois de 19 fez trabalhos legais e volta. Aí tudo bem. Aí não estaria nem fazendo vídeo. Mas não é o caso. O Carilli continua retrocedendo, cara. O Carilli continua com o futebol horroroso. Os times que o Carilli comanda são ruins. Eles não conseguem jogar. Se eu não me engano, o time do Atlético do Paraná, ele foi o péssimo no Atlético. Se eu não me engano, ele saiu do Atlético. O Atlético foi pra final da Libertadores. Essa parte eu não tenho certeza. Que eu puxei agora aqui no fundo. Me desculpe se eu estiver falando besteira. Eu estou pedindo desculpa antecipadamente. Mas se eu não me engano, esse time do Atlético. O Carilli só fez merda no Atlético. Ele saiu. E aí o Atlético foi pra final da Libertadores. Não foi uma coisa assim? Que eliminou o Palmeiras. E aí acho que pegou o Flamengo. Não foi alguma coisa assim? Me desculpe, rapaziada. Eu estou puxando aqui. Eu estou ligando. Eu não pesquisei antes. Devo estar falando merda. Mas assim, cara... Por tudo que eu falei. Pagar multa pro Santos, que está louco pra mandar o Carilli em bola. Um milhão por mês. Três anos de contrato. Multa recisória. Deve ser altíssima. Pra um cara ultrapassado. Fraco. Que há cinco anos não faz o bom trabalho. Augusto. Ouve a torcida, pai. Ouve a torcida. Recortes finais pra vocês. Tomara que eu queime a língua. Torre. E venha todo vídeo pedir desculpas ao Carilli. Que ele faça um trabalho excelente caso ele venha. Tá? E recorte número dois. Quem você traz pro lugar do Carilli se você não quer ele? Cara, Ramon Dias. Traz o Ramon Dias. É o melhor nome? Não, não é. Mas o Corinthians não tem dinheiro pra trazer Galhardo, pra trazer Sampaoli. Não tem. Ramon Dias. É algo novo. É um cara vitorioso que não está no seu auge como foi nos anos 90. Mas é um cara novo, sangue novo. Novo que eu falo pro Corinthians, né? Um cara veterano de idade, mas é um cara novo pro Corinthians. É um cara que fez um trabalho ok no Vasco. Fez um trabalho ok no Vasco. Eu só saívo o Vasco antes, o mesmo time do Vasco antes e depois com ele no comando. Ele conseguiu salvar o Vasco. Tá bom, não tá? Eu queria que o Vasco fosse campeão brasileiro. Tá bom. É um sangue novo. Tá livre no mercado. Eu contrataria o Ramon Dias. Não é meu favorito, mas eu quero o que daria pra trazer. Tá? Rapaziada, não esqueça de comentar. Por favor, comente e encaminhe caso tenha gostado. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.